Quando eu quis você Você não me quis Quando eu fui feliz Você foi ruim Quando foi afim No solicitar Eu estava amada Mas você não viu Estou fazendo frio Descendo o lugar Onde eu já não caio mais 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 Quando eu quis você Você desprezou Quando se acabou Quis voltar atrás Quando eu fui falar Minha voz parou Tudo se apagou Tudo se apagou Você não me viu Está fazendo frio Onde eu já não caio mais 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 Se eu já não caio mais Onde eu já não caio mais Mas se eu já te perdi, quando eu vou me perder Se eu já me perdi, quando perdi você Se eu já me perdi, quando eu vou me perder E muito velha, ao mesmo tempo Porque ela é uma alma antiga demais Ela é uma pessoa com muita força Fiquei muito feliz de ver E um pouco orgulhoso também Eu fiz uma questão de falar que a música da Adriana e do Ney Era uma das pessoas do Rio Grande do Sul Eu conheço poucas pessoas do Rio Grande do Sul, na verdade É engraçado isso E quando eu vi que essa menina, essa grande artista Essa grande cantora Era da minha terra, de Porto Alegre Eu falei, gente, como assim que eu não conhecia ela lá? Depois eu fui descobrir que ela tinha vários amigos em comum Que a gente já tinha se desencontrado em várias situações E eu adoro o trabalho dela Eu quero muito que vocês recebam muitos aplausos Ela tem um disco maravilhoso Que vocês vão ouvir quando chegar em casa Quem não ouviu, por favor, escutam Que é muito bom E ela é um talento maravilhoso Que se chama Duda Brato Ooooooo